Chegou o ano novo e como sempre a rapaziada faz aquela listinha com promessas, metas e objetivos pra alcançar em 2024. No MMA não é diferente. Logo na virada, Ian Gary publicou um videozinho no Instagram com três alvos pros próximos 12 meses. O primeiro, seu adversário do UFC 298 do dia 17 de fevereiro, Geoff Neal. Se vencer, o irlandês pula da décima posição no ranking até 77 quilos pra oitava. Por isso, seu segundo alvo faz todo o sentido. Kobe Covington, o quinto desse mesmo ranking. Aí você imagina que se bater os dois, o oitavo e o quinto, Gary deve pedir o tarot shot no finalzinho do ano. Vai querer pegar o campeão dos meio médios, certo? Errado. O terceiro alvo do jovem de 26 anos é Sean Strickland. Repetindo, não o campeão da sua categoria e nem exatamente o campeão dos médios, porque Strickland pode deixar o posto agora, no UFC 297 do dia 20 de janeiro. O grande objetivo do Gary em 2024 não é ser campeão do mundo, e sim se vingar. Do ponto de vista comercial, já adianto que o plano é brilhante. E digo mais, se Gary for bem sucedido, vai terminar 2024 como uma das maiores estrelas em atividade no Ultimate. Me acompanha. Quando disse aqui no canal que a carreira do irlandês poderia descarrilar quando ele conscientemente optou por expor a sua intimidade em troca de engajamento, isso só aconteceria se ele não suportasse a pressão das redes sociais. E vocês vão concordar comigo que não é simples aturar todo santo dia centenas de milhares de pessoas te chamando de corno e a sua esposa, mãe do seu filho, de vagabunda. Isso ainda é especialmente difícil pra um lutador profissional, top mundial, no auge físico e técnico, que tá acostumado a ser respeitado por onde passa. Só que também existe um cenário em que Gary tem alta tolerância à dor, mastiga a pressão e não se deixa paralisar, frear ou deprimir. Se ele vai e usa todos esses julgamentos como combustível, treina mais do que nunca pra esfregar o resultado na cara dos haters, também podemos presenciar o nascimento de um lutador muito perigoso. Então a postura, as ações a partir de agora vão definir se tanta tensão o quebra ou se ele e a família viram os Jacksons, os Kardashians do MMA. A diferença entre um e outro, claro, é o resultado. É a capacidade de brilhar, trabalhar sob pressão. Geoff Neal, o primeiro da fila, é um pegador visceral, mas também não é o striker mais técnico e polido do mundo. A gente viu o baile que ele levou em pé do Wonder Boy. Com a estratégia correta, muita movimentação e inteligência, o Gary, que é mais refinado, pode batê-lo. Aí com o Kobe Covington a gente entra naquela novela de sempre de assinar o contrato, mas acho que nesse caso ele assinaria. Porque o Gary vai estar invicto em 14 lutas, com hype lá em cima, com todo mundo falando dele, e o barraco que vai cercá-los garante uma dose cavalar de atenção. Tem mais, o ponto mais fraco do garoto é o wrestling, tudo que o tio Carlos mais gosta de saber no momento da assinatura. Lembrem-se, foi Covington que cunhou o apelido Ian Ucorno Gary. O cara, de novo, pegando carona na popularidade do Donald Trump, ainda teve semana passada no programa do Tucker Carlson, um dos entrevistadores com mais audiência nos Estados Unidos. E lá, literalmente classificou o Gary como alguém que assiste a esposa tendo relações sexuais com outros homens. Uma invenção, uma extorsão bizarra para milhões de espectadores. Adianto aqui pra vocês, Gary versus Covington poderia ser a luta co-principal de Conor McGregor versus Michael Chandler na Semana Internacional da Luta, dia 29 de junho. E essa, sem dúvida, seria uma das coletivas de imprensa mais assistida de todos os tempos. Notem que Kobe é bem menor e já estará com 36 anos. São quase 10 de diferença entre eles. Se o garoto vai, defende as quedas e machuca em pé, fica 15-0 no MMA e cheio de moral. Nesse instante, acreditem, a maré da guerra começa a virar. Essas duas vitórias já provam o baita lutador que ele é, mas principalmente que é forte mentalmente, que não sucumbiu ao linchamento virtual. E se até o fim do ano ele nutre simultaneamente uma rivalidade com o Sean Strickland, hoje um dos lutadores mais populares de todo o UFC, essa luta, valendo o cinturão ou não, fica imensa. Pra quem não lembra, quem viralizou mesmo a história da esposa do Gary foi o Strickland. Porque até o campeão dos médios compartilhar toda a situação e deixar seus dois centavos, era um papo bem nichado, só ali entre o público hardcore mesmo. Strickland, sem qualquer proximidade com a situação, só escutando o que pegou por aí, chamou a esposa do cara de Súcubus, um demônio que assume forma feminina e clamou pro cara se divorciar, se afastar do próprio filho. O curioso é que ao explicar no podcast do comediante Tio Von, porque ficou furioso, partiu pra cima, inclusive mordeu o Dricus Duplessis no UFC 296, Strickland disse o seguinte, abre aspas, não se fala sobre a esposa de ninguém, os filhos ou o abuso infantil. Todas essas coisas têm que sempre ficar fora de cogitação. Ué, como assim? De cara com a inconsistência no discurso, Gary imediatamente respondeu no Instagram, abre aspas, olha só como o jogo virou, você fala da forma mais baixa, da maneira mais vil e não aguenta um beliscão. Você atacou a minha esposa de forma incessante, obsessiva. Você disse que estava me dando um conselho. Agora é minha vez de retornar o favor. Você deveria calar a boca e focar no espelho, porque você tem problemas bem sérios pra resolver. Te desejo o melhor, mas não projete a sua dor na minha família novamente. O plano do Gary, então, é promover um ataque duplo em 2024, ir atrás dos adversários mais comerciais possíveis, que coincidentemente ou não foram aqueles que mais lhe causaram dores de cabeça. Entre parênteses, Covington e Strickland são as figuras mais famigeradas, notórias e controversas dessa faixa de peso de 77 a 84 quilos. E, meus amigos, se o Gary der cabo desses dois, e do Geoff Neal também, claro, talvez presenciemos a segunda vinda de Conor McGregor, porque cria-se a raríssima união entre resultado e drama. E aí, vocês acham que ele consegue, que ele tem bala na agulha pra tudo isso, ou é apenas sonho de uma noite de verão? Comentem livremente aqui embaixo se vocês botam fé que o Gary vai caçar e derrubar todos esses alvos, ou, de repente, fica no Jovem Neal, sucumbe à pressão e, daqui a pouco, nem tá mais se falando dele. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, não esquece de deixar o like, clicar no joinha aqui embaixo, é a forma de você retribuir o nosso trabalho aqui no YouTube, e não perde, claro, a resenha de ontem, que foi sobre Paulo Borrachinha finalmente ter vencido. Aousada. Ele venceu aousada. Não lutou no ano passado, mas derrotou talvez a sua maior adversária. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.